Quando você me deixou a minha vida, por favor Quando você me deixou ao meu mundo, por favor Eu não sabia que a separação fez um homem chorar Feito criança com o dedo da escuridão Com o frio vem me aquecer, estou sozinho, não aguento a solidão Com a saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, afeição, pétaleira, joga em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Abraçar a galera dos paredões comendo água pra gente Quando você me deixou a minha vida, desamou Quando você me deixou ao meu mundo, desamou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Com o frio vem me aquecer, estou sozinho, não aguento a solidão Com a saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, atenção, atenção, joga em mãos em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Um cheiro no coração, minha linda Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um sorriso mesmo ou não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um sorriso mesmo ou não Estando perto Estando perto Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar uma vida Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vai deixar eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Chupando o rales Chupando o rales Chupando o rales O cantor apaixonado Alô e o Chelsea Bez O moral de um imãe Alô Brito Divulgações Estela Pivete Estela Pivete Trocando o rales Quando eu tô me apegando Aí se me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você usando eu usando alguém Atenção, atenção, joga em cima, mãozinha Trocando o rales O cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo festa Trocando o rales Tocando quem presta O que não presta Tocando quem presta O que não presta Abraçar a galera dos paredões A galera do som de bala O Arapivete Qual o rales em meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Ou só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí se me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você me usando eu usando alguém Atenção, atenção, vai O cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo festa Trocando quem presta O que não presta Trocando quem presta O que não presta O cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo festa Oh, trocando quem presta O que não presta Trocando quem presta O que não presta Chupando rales O cantor apaixonado Esse é o mais Toma sucesso Bora, pivete Pegar as suas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu novo amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção Alô 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 Gostoso, vai, sentando pro pai Sentando, gostoso, vai, sentando pro pai Sentando, gostoso, vai, sentando pro pai Alô, São Luiz, alô, São Luiz Abraçar a galera da soperia, abraçá-lo Alô, meu parceiro Chibá Alô, gigante, produções Hoje eu quero te amar lá em casa Dizer que eu amo a tua sentada Sentando pro pai, sentando gostoso, vai 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 O cantor apaixonado Alô parceiro Bel Marques, essa linda canção Selva Branca, bora Pivete Pra te espiar, eu dou a volta no seu muro Eu pulo seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu muro Eu mudo seu mundo Peço o que eu quiser de brincadeira Oh céu do céu, selva branca Bora Pivete E nasce em cada esteira novidade E no mundo do seu mundo era saudade O que eu não vou dizer, posso derreter Alô Baranguinho Baranguinho no copinho esperando Atenção meus pecs, atenção meus pecs Joga em cima, vai Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Alô Ivo Pancadão Joga em cima, joga em cima, pivete Bora Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Repertório pra bater nos paredões Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu mudo seu mundo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo seu mundo Faz o que quiser de brincadeira É o céu, é o céu, é o céu Céu, vá branca E nasce em cada estrela novidade E no mundo do seu mundo era saudade O que não dizer, posso derreter Ô moranguinho no copinho esperando por você Atenção Petrolina Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor E quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Mara, pivete, mara, pivete Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso What up, pivete Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Quero te dar o seu da minha vida Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Bora, pivete, bora pivete A fim de um romance Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Quero mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Entenda a melhor saída Mas se quer amor Mas se quer amor Chupando rales Chupando rales O cantor apaixonado Essa canção é pra tomar cachaça E sofrer de verdade Bora, pivete Pra tocar em todos os paredões da Bahia do Brasil Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas que você não me ama Não tenho dúvidas que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvidas que você não me ama Não tenho dúvidas que você não me ama Não tenho dúvidas que você não me ama Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenho dúvidas que você não me ama Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver sem teu olhar Fungir do que eu passo sem você Eu tenho forças pra você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrega a minha vida pra você Não tenho dúvidas que você não me ama Não tenho dúvidas que eu sou Louco por ser amor Abraçar a galera da minha Bahia Alô Maranhão, alô São Luiz Alô galera do Camarote, um cheiro no coração Alô Jota Alô Jota Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver sem teu olhar O dia do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha dúvida Eu sou Louco por ser amor A noite passada vi você escutindo Com seu namorado Com seu namorado pra me seguir feliz Mas se você me procurar Mas você não entende por quê Será que não sei de pra quê Vai se prender Atenção Se você me procurar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Mas se você me procurar Vai se prender E você não tem medo E você não percebe Nem ter mais de vinte mulheres Por quê Você não tem medo E você não tem medo Você não tem medo Não tenha medo Mas se você me procurar Chocou no rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Oxi, 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 o pivete Eu sei que casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir Atenção, Petrolina, mãozinha em cima, mãozinha em cima Vou te abraçar, te beijar Pra saciar essa amor Paixão Eu te quero pra mim Viajar o seu prazer Pro seu lar azul E reacender ainda mais Esse teção Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Alô meu parceiro Giziel A Valor me traz uma tocha Para beber pivete Alô meu parceiro Lilo Sol Alô meu parceiro ZSGTEC Por na minha camisa Seu batom O cheiro Suado Doce amor Mas o que eu vou fazer Vou pra esquecer você Eu sei que não Deixa baixinho Que a galera vai cantar Só vocês aí Vou te abraçar Pra se beijar Alô Jair Paredão Caminhãozinho raivado Bora pivete Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Viajar o meu prazer Pro seu lar azul E reacender ainda mais Esse teção Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Obrigado meu amor Obrigado meu amor Cheiro com a palação Segura, segura, segura Esse é pra tomar cachaça de verdade Abraçar todos os campeoneiros A galera que corta trecho de verdade Alô poeta dos caminhoneiros Salve Júnior Bora pivete A estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não for Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô botando gaia Alô meu parceiro Fumaça Galera da GBN 452 Galera da TR 242 Sorte Chama a pivete Alô Luquinha Santana Maico Pinturas Amo Jô Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Amor Amor Promete que não vai me enganar E se ligando pra saber Que hora vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô botando gaia Olhé ciumenta, chocó feio em uma manhã Bora pivete, abraçar a galera dos paredões A galera que gosta trecho de verdade, não se bora menino Vamos passar geral, vamos passar geral Instantes pra vocês, chupando rales Pra fechar com chave de ouro, nosso evento maravilhoso Realizações Cláudio Produções A atração mais esperada da noite, chupando rales Já se faz presente a passagem de som A galera do fundo chega pra frente, chega pra frente Vamos começar, vamos começar hein Em nome de Cláudio Produções A revelação do Arrocha, chupando rales em instantes pra vocês Bora pivete E aí meu mix, tudo pronto? Passando som, chupando rales em instantes em instantes É som, chupando rales passando som Bora pivete Tchau, chupando rales em instantes pra vocês